Naldinho, chute em cima da barreira, voltou e o olho de esquerda, Gaspar fica com ela no contra-ataque, triblou, caiu, pediu a falta! Falta anotada, a equipe do Arsenal tá pedindo o amarelinho, Ibama! Naldinho bateu forte no cima do Vitinho, Neguinho não quer saber ir pra cadeira, chutou pra cima! Viva São João, a bola caiu nas mãos do Danilson! Passou perto, saiu jogando errado, Isaac, Neguinho bateu, olha o golaço! Neguinho, camisa número 4, no toque de cabeça, o goleirão não conseguiu pegar e ela foi morrer no fundo do gol! A bola sobrou, para o goleirão Denilson, Naldinho, a chance do gol! Olha Lucas, o tapeçaria tá perdendo muitos gols! E o olho na trave! Direita do ataque da equipe do Arsenal, perdeu, olha o contra-ataque, Nildinho, tocou pro meio, Vitinho voltou, o toque, Carlinhos, a bola vai tendo! Gol! Nildinho, camisa número 5! É o gol de empate da equipe da tapeçaria, Ribamar Xavier! Toque rápido, né? Deslocamento dos atletas, um belo gol! Olha o chute, volvão, bateu pra fora! Bola para a equipe do tapeçaria, saiu jogando, Nildinho de costas pra marcação, dominou, girou, bateu forte! E o olho, olha o contra-ataque, bateu pro gol pra fora! Carlinho aberto na ala esquerda, tocou o Gaspar, jogado e sai, olha o gol! Olha o belíssimo gol do Arsenal, né? Troca de passe rápido, uma definição perfeita, até um pouco sem ângulo Uma jogada digna e característica de futsal! É verdade! O Ronaldo bateu com pressa! Olha, Lucas, mostrando que o jogo mudou nesse segundo tempo, a gente pode perceber pelo fato do Carlinho não estar aparecendo tanto como apareceu no primeiro tempo, né? Nildinho jogou em cima do Ronaldo, olha o contra-ataque, Ronaldo bateu, desviou! Mas passou muito perto, quase que era o terceiro gol do Arsenal! Lucas! Oi! Mudança no tapeçaria, saiu o Yuri e então o Jarlison! Era um bom contra-ataque! Lá doia, toque pro meio! Tira Jarlison, a bola voltou, pediu toque, o juizão não deu! Nildinho bateu pra fora! Léo, a bola bateu ali no Vitinho, voltou, Jarlison, roubou o Léo, caiu, o juizão mandou seguir, Ronaldo, chegou o Vitinho, cortou, olha o contra-ataque, Nildinho, caiu o Vitinho! Nildinho tomou a bola, tocou pra Jarlison, Jarlison bateu lá, gol! Gol! Agora, tapeçaria 2, Arsenal, 2, Ivo Machamié! O Carlin, que foi marcante no primeiro tempo, dessa vez não teve como defender esse chute cruzado aí, empatando o jogo! Tapeçaria 2, Arsenal 2! Bateu, voltou, Ronaldo chega pra ajudar, fica com ela e acabou o jogo! Fim da primeira partida do Campeonato Milagrante de Futsal 2019! Terminou o tapeçaria 2, Arsenal 2! Fim da primeira partida do Campeonato Milagrante de Futsal 2019!